Novena da Semana Santa Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da Nossa Santa Novena Ó sangue adorável do meu amado Jesus, preço da redenção do mundo e fonte de vida eterna, que purificais as nossas almas. Sangue preciosíssimo, que intercedes poderosamente por nós ante do trono da Suprema Misericórdia. Eu vos adoro profundamente e quero reparar com as minhas adorações e meu fervor todas as injúrias e outrages que continuamente recebestes dos homens, especialmente no Santíssimo Sacramento do Altar. Eu vos adoro, ó meu doce Jesus. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro dia da nossa novena, Domingo de Ramos Querido Deus Obrigado por que os seus caminhos são maiores do que os nossos. Obrigado por ter um plano para nos resgatar. Obrigado por fazer nova todas as coisas. Obrigado porque o seu rosto está voltado para os justos. O Senhor ouve as nossas orações e conhece os nossos corações. Ajude-nos a permanecer fortes e fiéis ao Senhor. Ajude-nos a não seguir a voz das multidões, mas a nos aproximar do Senhor e a ouvir os seus sussurros, a buscar somente ao Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigado por reinar supremo e ser mais que vencedores pelo dom de Cristo. Amém. Oração final Ó Jesus ressuscitado Ó Jesus ressuscitado Senhor Jesus ressuscitado Senhor Jesus ressuscitado Senhor Jesus ressuscitado 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 rolai as pedras do meu caminho Jesus ressuscitado nas vossas santas chagas gloriosas de infinita misericórdia eu clamo o vosso poder Amém Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.